Música sertaneja É ou não é? Com certeza E hoje então a sala do João Carreiro está muito vitoriosa Vamos dizer assim Porque dois professores e dois alunos Que conquistaram o Brasil Estão fazendo o mesmo sucesso que o Léo Carreiro fez E continuou fazendo Marcelo E os dois alunos que aprenderam mais que os professores Olha, será? Canta bonito, canta muito bonito Então hoje na sala do João Carreiro Quem começa cantando É Léo Canhoto e Robert Música Enquanto existiu lá na roça Alguém trabalhando Na enxada, no arado, o trator Derramando suor Com seus galos nas mãos Enquanto existir esta gente Na terra plantando Eu paro com toda certeza Que na minha mesa não faltará o pão Recebam irmãos lá do canto A minha mensagem Na voz desse meu coração Mando essa canção Pelas ondas do tempo Bendito é todo agricultor Que planta o sagrado alimento Que Deus Que Deus proteja as suas mãos E do ventre e do chão Colhe o nosso sustento Muito obrigado Meu irmão trabalhador Que planta com muito amor Com sacrifício e devoção Que Jesus Cristo te ilumine E te proteja Mas hoje quer que você esteja E qual me ergando Para a nação Homem sem terra Seu trabalho é sem glória Sua luta sem vitória Não adianta reclamar Eu estou vendo sempre E na televisão Trabalhador Ergando a mão Pedindo terra Para plantar Mas o chipote O carrasco Fala alto Você volta ao asfalto A procura de um aluno Não se esqueça Lavrador Bendito homem É você que mata Pume É seu braço Pume Ele maneca É a sua moradia Não tem terra Certo dia Que plantar Ninguém deixou Porém a terra Que negaram Ao João Ele jogara No caixão Ninguém A terra Lhe negou Será inchada Tem inchada Não tem terra Seu olhar É de uma fera Com vontade De atacar Mesmo com fome Ele diz Com muito amor O Senhor É meu pastor E nada Me faltará Obrigado Léo Canhoto e Robertinho Na sala sagrada Do Tião Carreiro É aqui que o Violeiro canta A gente procura Trazer aqui Na sala do Tião Carreiro Os violeiros Que sabem Realmente cantar Aqui é É a hora e a vez Dos violeiros que cantam Essa música Está no disco novo De vocês Já mostramos aqui Que música bonita Chama-se A terra prometida E será que vem Essa terra mesmo? É o que nós esperamos Que o governo Se sensibilize E dê terra Para quem está Querendo ir plantar Não é mesmo? Beleza É isso aí Léo Tem muita gente boa Viu Marcelo Tem muita gente boa Precisando Querendo e precisando Da terra Para plantar Não é verdade? É isso aí Léo E se no meio Tem algum pilantra Mas existe Mais gente boa Muito mais É verdade Eu só acho uma coisa Meu Marcelo Pois não A única mola De um país Chama-se Agricultura Um país Sem agricultura Não é país Então eu acho Que o governo Tem que incentivar O homem do campo E dar terra Para esse povo É isso aí Oi Robertinho Bom Depois nós vamos conversar Oi Falou um lavrador Nós vamos voltar a falar Depois com o Léo Canhão Do Robertinho Mas agora nós vamos Essa música também Está no disco novo deles Que é um campeão de vendas Em todo o Brasil É a dupla do momento João Paulo e Daniel Eu fiz a maior promessa Nas bandas do Rio da Morte Com outro caminho meu Traquejado no transporte Foi buscar uma vagada Para um criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era prato Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca deixei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse põe Retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que darei com alegria Bebo a beleza da roça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de espora E passei a mão na veia Peguei o bicho e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no louco Foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteira No primeiro corpo confiado Numa ladeira de pedras Desceu pulando o furtado Saiu a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os castos do mesquiço Batiam no lajeado Parou mergando na espora Achoelhando o derrotado E segura filha Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro Me disse você provou Serviam e foi ateiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou roteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro João Paulo e Daniel Dois irmãozinhos da gente Que a gente gosta muito E merece o sucesso Que vem fazer, né, Robertinho? Pra mim, Marcelo Pra mim a melhor dupla do país Obrigado, Robertinho E quando eles cantavam Lá na cozinha da minha casa Que eu ainda vou ter o prazer De levar o Robertinho E o Léo Canhoto Que eu adoro vocês Vocês sabem disso Aqui não tem Aqui quando fala Fala de coração Eu sei disso Quando eles cantaram uma vez Na cozinha da minha casa Com o careca do Napoli O Chitãozinho Maurício Mauri Falei, gente Esses meninos Têm que fazer a viola Ninguém queria pegar a viola Depois mais Estou feliz com o sucesso De vocês E com o sucesso Do Léo Canhoto Que voltaram muito bem Também E se Léo Canhoto e Robertinho Não sabem São os nossos grandes espíritos Com certeza Porque a gente lembra Meu pai lembra Da época que esses meninos Faziam tipo Três sessões Quase num circo É verdade A gente sabe Do sucesso deles Sabe o que eles fizeram Com a nossa música E fazem até hoje Parabéns Léo Canhoto e Robertinho Com certeza E além do Léo Canhoto e Robertinho Além de ser grandes intérpretes Robertinho O Léo Canhoto O Léo Canhoto É um dos maiores compositores Que nós temos Dentro da nossa família sertaneja Obrigado E essa voz linda Eu costumo dizer o seguinte Bem perto de vocês Que são os alunos brilhantes Eu acho o Robertinho A voz mais sertaneja Aquela voz gostosa Aquela voz É ou não é, João Paulo? Sem dúvida Bom demais Com certeza Bom Muita bondade sua Bondade não Você sabe que eu falo verdade Bom O João Paulo João Paulo Daniel Como é que anda a carreira Eu sei que muitos shows Aquela coisa Mas sempre tem uma novidade Para contar para a gente Não tem? Olha Marcelo Melhor é impossível A gente está feliz demais Viajando o Brasil inteiro Com shows E agora lançando um disco Com as 14 e mais De João Paulo Daniel Que aliás saiu com mais De 300 mil cópias vendidas Obrigado A todos vocês E para a gente estar aqui No quadro de Tião Carreiro É como se fosse um presente Um mérito que a gente tem Com certeza Porque nós tivemos agora Recentemente O imenso prazer De participar de uma das faixas Que Tião Carreiro e Padinho Lançaram pelo Brasil Afora Cantando junto com eles Vai ser lançado agora Um LP Com acho que 16 músicas Com grandes sucessos Do Tião Carreiro e Padinho E nós tivemos O imenso prazer De estar presentes Beleza Bom Vamos fazer o seguinte Você gravou outra música também Gravei uma moda de hora Gravamos esse disco agora Dá uma palinha só Porque eles vão fazer também aqui Outra música É, vamos fazer o Dacão Vamos fazer também Um pedaço dela? É um pedacinho, é Como é que é? Na fazenda que eu nasci E vovô era retiou Em criança eu aprendi E prendeu Gravei um livro Um dia de manhã Vejam só que desespero Tinha um pisego doente E a ordem do passando Mate logo este animal E desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar Poderá contaminar O meu rebanho inteiro Bom O João Paulo Daniel vai voltar daqui a pouquinho No nosso programa Pra mostrar as duas músicas Bom Todo o disco tá tocando Mas essas duas Graças a Deus Eles vão voltar ainda Durante esse programa Eles vão voltar Pra mostrar o sucesso deles Nós vamos Conversar mais com eles depois Com o prazer Tem uma novidade pra você também Pra janeiro Você tá bom Não sei se o João Paulo vai querer ir Mas se ele quiser Não é leve Sem dúvida Bom E a música O Léo Canhoto E a música nos shows Que vocês tem que cantar mesmo Aquela música Faz um pedacinho daquela Que vocês tem que cantar Porque vocês sabem que Os fãs do Léo Canhoto Robertinho São fiéis Tem várias Marcelo Mas existe uma Eu vou escolher uma Que se chama O Último Julgamento Essa o povo perde Que beleza Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você não agasalhou Você não agasalhou E o Léo Canhoto E o Léo Canhoto e o Robertinho Que está convidado Para vir quando quiser Aqui na sala Obrigado Palmas para João Paulo e Daniel E Léo Canhoto e o Robertinho Tchau turma Aô gente Bom